E aí galera, como é que vocês estão? Gente, hoje, esse vídeo tá saindo na segunda-feira pra vocês Mas hoje, gente, ainda é sexta Domingo é dia dos pais E seguinte, eu tenho o melhor pai do mundo Os seis aí de casa também tem o melhor pai do mundo E, Corona, vai ser o primeiro dia dos pais sem o pai agora? Ah, mas desde pequeno sempre foi sem o meu pai Eu passo com o meu vô, tá ligado? Meu pai morava na cidade, não era próxima Nunca tem um nome, né? Tem mãe que é pai, tem gente que... Tem vô que é pai E é isso, é isso que importa, né? Você sabe o que? Vai dar presente pro seu pai? Vou atrás de algum presente pra ele Você tem pai? Eu? Claro Não, presente? Mano, é difícil no Brasil, pais, presentes Sério? Nunca conheci seu pai, mano? É, né? Eles são divorciados, né? Ah, tá Mano, eu não sei vocês, mas família brasileira é difícil ter pai Mas, ó, vocês de casa, que tem mãe, tem vó, tem vó Que é como um pai, é isso que importa Então é isso, eu vou comprar um presente pro meu pai Não sei, gente, o que eu vou comprar Porque, ó, velho, é difícil pra presente E quem não tem pai, dá presente pra mãe Que foi mãe e pai Não, exato É tudo Você já comprou alguma coisa? Não Boa! Domingão, tá aí? E, ó Não, sabe o que é o mais difícil? É tipo assim Hã? Eu fico esperando ganhar presente de aniversário, né? Ah É o mais quando eu compro o pai Eu vou ganhar dois presentes Vai nada, é um só O, ó, meu pai faz aniversário final desse mês É um, dois por um, meu filho Não tem? E, gente, seguinte Meu pai gosta muito de coisa de pesca Mas faz três dias dos pais E três de aniversário que eu só dou camiseta É, balança de peixe Peixe com não sei o quê Gui, não vai ter uma luz Porque eu e o Gui não vai atrás Eu tenho um presente de aniversário nervoso Ah, não Não, de aniversário Ó, vem cá Ah, tá Você vai dar dois? Ó, vem o seguinte, ó Eu vou dar um agora, né? Dia dos pais Ah, você vai dar dois? Não, um agora E no dia dos pais Eu vou dar um Mentira! Eu vou dar primeiro Quase, eu vou dar dois Ô, mano Cara, mano O Gui O Gui me tui Ele vai dar dois presentes Então eu tô lascada Mas, brincadeiras à parte Eu vou comprar um pro meu pai Daqui um tempinho Aniversário desse aqui também Então eu vou ter que comprar um pra ele E comprar outro pro meu pai Meu pai que não me vê com dois presentes Então Você não, meu filho Eu falei desse jeito Vamos, vamos embora Então, gente A saga vai ser achar alguma coisa legal Que ele goste Que ele ia gostar mesmo um cavalo Mas, cadê a condição? Não sei, né? Então, bora Gente, estamos aqui no shopping E a gente já vai entrar na primeira loja Que aqui eu sempre compro os presentes dele Que é só artigo, gente De pés Ó, é pés Que é coisa de não sei do que Isso aqui que meu pai gosta, filho Ó, esses trem, ó Eu vou dar uma olhada E vamos ver se eu encontro alguma coisa Mano, tem muita coisa, ó Tem sapato Quando a gente olhou a loja inteira E ainda Eu olhei assim, gente Cada coisinha aqui Ele já tem Então eu tô na dúvida A gente vai dar mais uma andada Pra ver se a gente acha alguma coisa Gente, que o véio Não sei se vocês aí de casa É, mano, meu Gente, o Gui achou o presente dele Mano, foi sortudo Só que eles assim, estão com pressa Tem que fazer várias coisas agora É, e eu vou andar com calma, gente Se eu não achar hoje Amanhã eu vou em outro lugar Então eu vou andar de boa Você compra um vale-presente Um jantar, não sei Então tchau pra vocês Beijo Até Tchau, Gabes Até Então, gente Eu vou ficar aqui de boa E eu só volto Quando eu achar esse bendito Esse presente Gente, finalmente voltei Eu achei, gente O bendito presente E eu falo assim É uma coisa que eu gostei muito Não é nada uau Assim, mas eu gostei muito Eu acho que ele vai gostar Porque não importa o presente É a consideração Às vezes Ó, não quero ver aquele cara ali, ó Nem Nem na minha frente, né Mas assim Então eu gostei muito Então eu vou pra casa Ó, eu tava lá Acabei comprando um presentinho Pra Letícia Que é aniversário dela Então vamos pra casa Que eu acho que O quê? Dia dos pais Você não vai ganhar nada Porque sua filha tem quanto tempo? Eu sou pai de ar Tem três meses Não, então Mas você não vai ganhar nada Por que não? O tamanho da sua filha? E daí? Filha é pai, pai Boa sorte, então Não, eu comprei um presente Pro meu pai Então ele vai pra casa entregar Tô esperando eu ganhar Eu acho que Minha esposa vai me dar Uma coisinha, né Porque dia das Dia das mais Tem Ah, não, então tá bom Vai, eu acho que você vai ganhar Alguma coisa Eu tô feliz Ei, deixa eu mandar um abraço pra você Pô, eu vou falar um negócio cedo aí Deixa eu ir lá então Ué? Então vai, vai Se tem família Que bom Vai cuidar da filha Eu sou pai Trocar fralda, né Pode ir, moça Não, não Não se incomoda É o moço da jaqueta, né Pode fazer uma aí, ó Nós já sai Não, mas já tá com a da concorrência Aí, ó Nós já sai cobrando aqui, ó Hã? Tá com a da concorrência É, é Quem não viu, gente Eu vi Eu só comi porque eu vi a do Gui Você acredita? Massa, né? Tá bom, aí, ó Queria fazer um vídeo Me dando uma jaqueta Mas tá aí Ganhei, tá? Pelo logo sai no canal O seu Aqui eu acho que esse vídeo sai primeiro Mas aí, gente Vamos pra casa Que meu pai já foi Foi descansar Fiquei, ó Tá de noite Tá de noite Ficou até mais tarde Mas pelo menos Fiquei consegui fazer tudo Que eu queria fazer Mas, ó Tá de noitinha Vamos pra casa Que eu quero ver muita reação Já vou dar agora Porque eu não sei como vai estar Sábado e domingo A correria Que o pão fica Então eu prefiro já dar agora E domingo a gente faz uma emoção Top É, galerinha Voltei Na verdade é outro dia Ontem eu fui pra casa Pra entregar o presente Pro meu pai E, gente Meu pai Meu pai tava capotado Aí eu falei Ah, mano Não vou acordar, né E, ó lá Ele já tá lá de longe Vou chamar o véio Ô, véio Tu mesmo Ó lá É o ogro Ó É o seguinte Já deve estar dizendo presente Eu vou falar É caro Ó, já vou mostrar aqui O que eu tenho pro senhor Ó, lembrando, ó Como pai ele gosta de presente Isso aqui eu dei pra ele Em 2019 Ele tem até hoje Tem até hoje, né Eu obri na parota fina Não, ó Quero dizer Essa é a minha, na verdade É, você arrebentou E eu arrumei essa Não, eu peguei Mas, ó Quero dizer que domingo É dia dos pais, né Pra quem não sabe Que é o meu pai Minha cara, né Meu pai é uma Personalidade É, igualzinho Meu pai é a melhor pessoa Muito, né Meio bravo assim Mas, gente É a melhor pessoa do mundo É um paizão Cuidou de nós Desde criança E, fi Alguém é louco, né Se a gente sabe O nosso dia a dia Mas é assim, ó Quero te dar um presente Mas já? Já Vamos entrar lá dentro? Pra você ver Dois presentes Vamos Já vou te dar Porque o do Gui É mais top Mas, tipo assim Eu penso que é de coração, tá Ó, vem aqui Abre aqui o presente É pra ver A Dani viu o presente Que eu vou dar Mas eu não vi O que ela vai dar pra você Ó, vem aqui Ó, vem aqui na bocadinha Põe aqui, ó Desça a sacola aqui de lado Não é importante agora Vai Aqui tá escrito aqui, Dani Nada Aqui tá escrito Prata fina Prata fina Vai Ó, tem mais coisa Ó Ó Ó Ó Nossa Vamo lá Vamo lá Vamo ver esse vídeo aqui Vamo ver o dinheiro aqui Cês não são pai A gente comprou, não? Não comprou pai? Alô Seu pai tá não me avisado Caçando um dinheiro que eu já dei É, você tá Ó Eu acho que é de coração Eu achei que a gente queria usar Não é uma aliança, tá, gente? Vai casar Nossa, que legal Vamo ver Eita, é uma outra correntinha, eu sei que o Gui te deu, meu pai, pra quem não sabe, ele é muito religioso, então, né, se eu não tiver com essa, vai tá outra, foi que é uma coisa mais delicada, achei muito bonita. Você vai fazer o pai pra essa aqui, ó. É, ó, já vai ficar doido aí, ó. Meu pai gosta muito de correntinhas, isso aqui não tinha do corpo. Agora não passa, não chupar caro na perna aí, ó, olha, ficou bonita, e ó, o outro, ó, vocês gostam de rasgar, ó, eu sou o cara que otimiza em balai. Ele guarda tudo, gente, é verdade. Vamos ver, eu acho que esse vai gostar também, é com a combinação, só o pacote é bonito, ó, ó, duro, brinca, chama, A correntinha, no braço, no braço. Bonita, hein. Mas você perder isso aí, eu acho que, você toma cuidado pra não passar esse braço aí e perder aqui. Isso aqui é a prata dos vales rochosos da Pai Lange. Eu queria dizer, não, esse aqui vai combinar muito com o presente que o Gui te deu. Sério? Só jogando aí na laça, né? Eu vou ganhar hoje do Gui também? Agora! É que nega! Gostou? Vamos ver, peça, ó. Vamos ver como ficou chique, ó. Correntinha. Fih, agora você tá no equipado. Gostou? Top, 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 brinca. É isso, pai. Então, domingo eu espero uma almoção em família. O rei, infelizmente, não tá aqui. É, ó, ele tá passeando. Tá trabalhando. Tá trabalhando, os dois, né? Olha isso, gostou, então. Vai. Ó, pai. Gostou, gente, tá? Bonito, né? Um dia eu saio com o outro, sai com a outra. Isso, é os dois, né? É pra proteger, né? Mas é isso, pai. Gostou, então? É isso. Só isso, gente. Meu pai gostou muito do presente, é igual falei. Olha lá, meu irmão vai dar o presente pro meu pai. Eu só vou finalizar esse vídeo antes. Mas é isso, gente. Quero dizer que foi um presente de coração. É uma coisa que eu gostaria de ganhar. Então, ele curtiu muito. E é isso, gente. Agora, lembrando, se você de casa não tem condição pedir dar presente pro pai, não é nada. Meu, só dá um abraço no seu pai, tá aí, família, que é isso que importa, fi. Presente não é nada. Hoje, graças a Deus, a gente tem condição de dar. Mas, fi, nos outros era cartinha um abraço. Mas aí, gente, se vocês gostaram do vídeo, é nóis. Já deixa o like e tenha um ótimo dia dos pais aí em casa. Beijo.